Você não veio a esse mundo pra ser qualquer um E em meio a multidão, apenas ser mais um Deus te trouxe a essa terra pra vencer Projetou o teu sucesso, pode crer Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo Amados queridos de Deus, bom dia, você está na oração da manhã Com o pastor Chico Chagas e minha pretinha, a pastora Jocanete A paz do Senhor, amor A paz do Senhor, pastor, a paz do Senhor, povo de Deus A paz do Senhor, essas ovelhinhas amadas que o Senhor nos presenteou Um abraço cheio do Espírito Santo de Deus Um abraço, beijo e um dia bem abençoado com os cuidados de papai Amém? Amém, queridos amados, nós falamos na semana passada Nós falamos sobre aquilo que bloqueia nossas bênçãos Esta semana nós queremos passar a semana todinha falando sobre o Deus que está na linha de confronto O Deus que é fiel O Deus que não deixa ninguém esperando por Ele Pra não receber o que Ele tem para dar Amém, queridos? Amém Vamos falar sobre a fidelidade de Deus Porque como diz esse hino da Fabíola Você é escolhido, você é filho de Deus Então nós queremos começar antes da mensagem pedindo a você que se inscreva aqui no canal Compartilha nas suas redes sociais Seja o canal de bênçãos e leve ao alcance de pessoas que precisam desse Deus maravilhoso E deixa o seu joinha, né pastor? É, deixa o joinha Muito bem Vamos trazer então agora Versículos da palavra de Deus Que vão falar exatamente sobre a fidelidade De um Deus extremamente fiel De um Deus que jamais perdeu batalha De um Deus que jamais nos deixou Em qualquer momento da vida A palavra de Deus diz assim Ainda que teu pai e tua mãe te abandone Eu não te abandonarei É forte, né amor? É sim Olha aqui o que diz Deuteronômio 32, 4 Ele é a rocha As suas obras são perfeitas E todos os seus caminhos são justos É Deus fiel Que não comete erro Justo e reto Ele é Aleluia O Deus que não comete erros O Deus que é fiel O Deus que não vai te desprezar Talvez esta manhã tenha sido um dia Que você tenha dito assim Deus, eu queria tanto que o Senhor falasse comigo Porque as tuas palavras, Deus Consola o meu coração A tua palavra, Deus Alimenta a minha alma E eu preciso, pai querido Que o Senhor fale comigo E a palavra de Deus está falando exatamente desse Deus fiel Que não despreza seus filhos e filhas Veja o que está escrito na palavra de Deus Em números 23, 19 Deus não é homem para que minta Nem filho do homem para que se arrependa Acaso Ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Eita glória Aleluia Você sabe o que essa palavra está dizendo? Essa palavra está dizendo que o Deus que promete É o Deus que realiza É o Deus que é fiel Isso é Deus falando ao seu coração Nós queremos aproveitar aqui, amor E mandar uma mensagem carinhosa Para os casais de irmãos amados Que vieram de Junqueiro No estado de Alagoas O nosso amado pastor Marcos Irmã Edjane O irmão Manuel Irmã Gisélia Queremos abraçar a irmã Dinho Irmão David Marlene e Davi Irmão Marlene e irmão Davi Muito bem Irmão Daniel Daniel É Daniel Um grande abraço Abraçar com carinho Nosso irmão Adriano Esposa Eliette A filha Elza E todos os amados irmãos de Junqueiro Também de todo o estado de Alagoas Graças a Deus Retornaram para casa em paz Protegidos, guardados Pelo sangue de Jesus E a nossa irmã E a nossa irmã Amada Kátia Que embarcou ontem Às 11 horas da noite De volta a Recife Para retornar a São Paulo Onde está seu esposo Foram momentos de muita alegria Vividos ao lado desses irmãos maravilhosos O Deus fiel os trouxe até Aleluia Segundo a Tessalonicenses Capítulo 3 Versículo 3 Mas o Senhor é fiel Ele o fortalecerá E os guardará de todo maligno A palavra de Deus aqui está dizendo Que Ele é fiel E vai guardar você Dos perigos da vida Você sabe que o maior perigo da vida É aquele perigo que mina a sua fé O perigo que faz com que você Às vezes queira Deixar de crer nesse Deus fiel É o maior perigo Um crente sem fé É um carro sem combustível Não vai a lugar nenhum O crente precisa ter fé O crente precisa saber Que ele tem a direção de Deus Especialmente Que ele tem O Espírito Santo Do Senhor nosso Deus Vamos ouvir mais palavras Para edificação 1 João Capítulo 1 Versículo 9 Se confessarmos Nosso pecado Ele é fiel E justo Para perdoar Os nossos pecados E nos purificar De toda a injustiça A palavra está dizendo aqui amor Que Ele é fiel Para perdoar os pecados O que é que o inimigo Tenta colocar Nos nossos corações No nosso pensamento Ele tenta colocar Que porque pecamos Erramos Não somos merecedores Dos benefícios de Deus Ele quer roubar A sua bênção Ele quer fazer Com que você Pare de crer Que Deus vai te abençoar E Ele vai acusar Dizer Você acha que Deus Vai lhe abençoar? Lembra que você fez Aquilo, aquilo outro? Que a palavra de Deus Vem dizer Que onde abunda O pecado Superabunda A graça do Senhor Aleluia Aleluia Deuteronômio 7 Versículo 9 Saibam portanto Que o Senhor O seu Deus É Deus Ele é o Deus fiel Que mantém A aliança e a bondade Por mil gerações Daqueles que o amam E obedecem aos seus mandamentos Ele mantém a aliança Daqueles que o amam E obedecem aos seus mandamentos É verdade Continua fiel a Ele É tudo que Deus quer saber É sim Quando Jesus perguntou Pedro, tu me amas Era só isso Quero saber se você me ama Tu me ama mais do que estes aqui Fidelidade Fidelidade Salmo 68 Versículos 19 e 20 Bendito seja o Senhor Deus Nosso Salvador Que cada dia suporta As nossas cargas O nosso Deus É um Deus que salva Ele é o soberano Ele é o Senhor Ele é o Senhor Que nos livra da morte Eita glória Aleluia Que palavra abençoada Só Ele tem esse poder Né pastor? Que palavra abençoada E fiel Louvado seja o nome de Jesus Cristo Deus nos chama para reinar E o inimigo Você sabia porque que o inimigo Ele tem parvor de nós? Porque a palavra de Deus diz que nós vamos reinar com Jesus E vamos julgar as nações Aleluia Segundo Timóteo capítulo 2 Versículos 11 e 12 e 13 Esta palavra é digna de confiança Se morremos com Ele Com Ele também viveremos E perseveramos com Ele também reinaremos Se o negarmos Ele também nos negará Se somos infiéis Ele permanece fiel Pois não pode negar-se a si mesmo Aleluia Se morremos com Ele Esse morremos O que significa? É morremos para o pecado Jesus morreu pelos pecadores Por todos nós E nós morremos para o pecado E renascemos Para uma nova vida Para sermos uma nova criatura E o que a palavra está dizendo aqui É que se a gente fizer isso Nós somos fiéis a Ele E Ele não se apartará de nós Aleluia Mas se negarmos a Ele Ele também nos negará Ou seja Deus diz Se você for fiel a mim Eu serei fiel a você Essa é a palavra Aleluia Que você acabou de ouvir agora Aqui na oração da manhã Vamos fazer agora a nossa oração Vamos orar e vamos pedir a Deus A bênção dEle E a bênção de Deus Ela vem com a palavra dEle Ela vem trazendo para nós Uma mensagem de esperança Então nós queremos dizer Senhor nosso Deus e nosso Pai Paisinho querido Deus amado O nosso pedido nesta oração da manhã Pai É para pedir Deus que o Senhor fale Aos nossos corações Confirmando Deus o Teu amor O Teu carinho A Tua bondade Dando Pai querido a cada um de nós A certeza da Tua presença em nossas vidas Pai nós glorificamos o Teu nome E agradecemos no nome santo de Jesus Cristo Abençoa Deus Abençoa todos os irmãos e irmãs Todas as nossas ovelhinhas Todos os nossos dizimistas Todos aqueles que nos ajudam com o Seu amor Com os Seus dízimos e Suas ofertas Com as Suas orações Para fazermos a Tua vontade Para fazermos a Tua obra Pai abençoa Abençoa cada um Senhor Nos dá a direção do Teu Santo Espírito Não nos deixe caminhar sem a Tua presença Senhor nós queremos nesta oração Pedir Pai que o Senhor Renove em cada um de nós Um Espírito reto Queremos pedir Deus Que o Senhor não retire de nós O Teu Santo Espírito Que o Senhor abençoe aqueles que estão enfermos Nós sabemos Pai Que a cada manhã Muitos irmãos estão ouvindo esta oração Mas estão Senhor Se recuperando de enfermidades Ou estão convalescendo Estão sofrendo Alguns passaram a noite sentindo dores Deus nós Te pedimos No nome de Jesus Cristo Para que o Senhor visite-os com cura Senhor Para que o Senhor faça Deus Com que eles sintam a Tua cura A partir de agora desta oração Que se sintam felizes Abençoados Que a tristeza Deixe os seus corações Oh Deus Tu és o Deus que abre as portas de emprego Quantos estão perdendo os seus empregos Estão se desesperando Mas Pai querido Deus amado Mostra a porta aberta a Deus Mostra que Tu és o Deus que abre portas Tira a desilusão do coração E enche do Teu Santo Espírito Meu Pai Para que vivam a alegria De estar na Tua presença Meu Deus Oh Pai querido Quantos pais As mães Desesperadas Com o futuro dos seus filhos Sem saber o que fazer Deus Com seus filhos Nas drogas Nos vícios No pecado Tu sabes Pai querido Que o coração da mãe Do Pai se abala Ao ver que seus filhos Estão caminhando fora Da Tua presença Mas Paisinho Nós estamos aqui Para pedir Tu és o Deus Que resgata Tu és o Deus Que arranca o coração De pedra Tu és o Deus Que fecha as portas Tu és o Deus Que faz maravilhas Pai Por isso Nós estamos aqui Para pedir Pai querido Destrói o trono Do inimigo No coração Dos filhos Das Tuas filhas E dos Teus filhos Liberta a juventude Das drogas Das ilusões Senhor Liberta dos pecados Da carne Liberta Pai Atende a oração Da vozinha Senhor Que de cabelinhos Brancos As marcas do tempo Em seu rosto Em suas mãos Ora Para os seus netos Bisnetos Ora Para a sua família Pai A Tua palavra Diz que Tu és O Deus De toda a terra A Tua palavra Diz que Tu és O Deus dos montes O Deus dos vales Tu és o Deus Do ontem Do hoje E do amanhã A Tua palavra Diz que não há nada Que o Senhor determine Que não aconteça Então escuta Deus A oração Das Tuas filhinhas Recebe Dos Teus filhinhos Deus Abençoa a família Salva a família Salva os filhos Os netos Os bisnetos Salva Deus Toda a família Não permita Que aqueles Que vivem depressão Continue vivendo Senhor Na escuridão Senhor Desta solidão Enche-os Do Teu Santo Espírito Liberta-os Dessa fraqueza Deus Renova Senhor As esperanças Traz o renovo Papaizinho querido Para que possam sentir A Tua grande Maravilhosa presença E se encher Do Teu Santo Espírito Cura Deus Cura Tuas filhinhas E Teus filhinhos Abençoa Pai Poderosamente Ergue a Tua mão santa Pai E determina Deus A vitória Do Teu povo Para a glória Do Teu Santo Nome É que nós pedimos E agradecemos No nome Do Senhor Jesus Cristo Amém Amém Glória a Deus Glória Em nome de Jesus Muito bem Amados Daqui a pouco Pastor Gabriel Batley Bom dia Jesus E depois Eu e a pastora Ângela Com o culto no lar Deus abençoe a todos Beijo E o nosso coraçãozinho Cheio de amor Por Jesus E por vocês Muito obrigado Deus abençoe Um abraço E abençoado E não esqueça De se inscrever No canal E compartilhar Com todas as pessoas Que você ama Esta oração Seja mensageiro Também Da palavra de Deus Fica na paz Beijo no coração Nossas ovelhinhas Beijo Tchau Tchau Obrigado.